Olá meu povo lindo! Começando aqui a receita, os ovos, o açúcar e o óleo e vamos bater um pouquinho. Os dois limões estão cortados inteiros, eu só tirei aquele fiapinho branco que tem no meio, dois limões inteiros, aqui vamos bater também um pouco. Depois que acrescentei o limão eu bati por um minuto e meio, tá? Ficou assim ó, agora nós vamos acrescentar a farinha. Fica essa linda massa que já está pronta, agora eu vou colocar na assadeira que já está untada, enfarinhada. Olhem que massa cremosa para ir ao forno que já está pré-aquecida a 180 graus. Mas essa massa não amarga? Não amarga! É maravilhosa! Assou em 35 minutos, olha que bolo lindo enorme! Vamos fazer uma cobertura para o nosso bolo. Raspas de limão, açúcar de confeiteiro, suco de limão. Momento cortar e provar esse bolo. Olhem como fica bonito e macio. Agora eu vou deixar vocês todos aguados, maravilhosos! Porque agora é aquela... Aquele momento! Uhul! Olha como ele é fofo! Olha! Nossa! Tive que desligar para eu continuar comendo! Gente do céu! Pode fazer sem medo! Amargo? De jeito nenhum! saboroso, delicioso! Não sei o que falar para vocês, mas vocês estão vendo! Olha isso! Bora fazer! Bora se inscrever aqui no meu canal! Agora eu deixo aqui um beijo no coração de todos vocês!